Oi oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, gente Hoje é o vídeo do tour aqui da loja nova Eu até postei ontem pra vocês o vídeo das comprinhas, né, das novidades que chegaram na minha baby E hoje eu vou estar gravando tour aqui pela loja nova Espero que vocês gostem Não esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você achou, né, da nossa nova loja Do nosso novo espaço, da decoração Lembrando, gente, a gente sempre tem mais projetos pra fazer, né Eu tenho muita vontade de colocar uma vitrine linda, que aqui eu não coloquei vitrine linda, tá Eu entrei somente com os móveis que eu já tinha E organizei tudo no lugar Fiz o máximo que eu consegui, porque eu precisava economizar, gente Tanto é que o gasto que eu tive com a reforma, né, no caso Eu deixei de comprar mercadoria pra loja Foi onde meu marido precisou entrar me ajudando com o valor de mil reais Que é o vídeo das comprinhas de novidades que eu postei Se você não assistiu, já volta, que é um vídeo anterior Então, chega de falar, vamos logo para o nosso tour na loja nova Gente, essa aqui é a fachada da loja Coloquei esse banner aqui, ó, pra chamar a atenção de quem tá de fora, ó Agora é de manhãzinha, vou mostrar pra vocês lá dentro Pessoal entrando aqui, ó, pela porta esquerda aqui da loja, tá Aqui Pro lado de cá nós temos a seção baby Como eu mostrei pra vocês ontem no vídeo Coloquei três araras aqui, gente, ó E esse espaço atrás da porta Eu pretendo muito colocar em grama artificial Só que não é aquela grama que fica toda fechada Eu queria colocar aquelas telinhas, assim, ó Amadeiradas, que tem um pouquinho de grama Ó, deixa eu chegar pra trás aqui pra vocês verem E eu não consigo, gente, dispor, tipo, colocar arara ali Porque a pessoa teria que entrar atrás da porta pra ver Então, né, não faz sentido Aí eu quero futuramente colocar essa parte gramada ali Colocar manequim também, ó Aí a parte de cima aqui Ficou a linha baby Aqui embaixo são os moletonzinhos, gente Da promoção, ó Então, a gente tem que dar uma organizada aqui Que eu nem arrumei Deixa eu ajeitar aqui Só cheguei e já comecei a gravar Antes que comece a chegar cliente Porque eu ainda nem fiz os posts de Instagram, gente Deixa eu começar a postar O povo começa a vir na loja pra fazer retirada e tal Aqui são os conjuntos de moletono Tamanho 1 até o 8 Pra cá, ó O celular tá travando muito, gente Pra cá Deixa eu até chegar de trás aqui pra vocês verem Aqui é o banheiro Olha, dá uma visão geralzinha assim Pra vocês verem desse lado, tá? Aí pra cá é o banheiro A lâmpada do banheiro acende aqui do lado de fora Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais ou menos como tá, ó O banheiro, ó Bem simplesinho, tá, gente? Eu preciso colocar a tampa daqui O chão daqui, gente Eu já esfreguei várias vezes Ainda não consegui desencarter Mas ele tá limpinho, ó Aí aqui atrás Deixa o vassoura rodo, né? Pra limpeza Atrás da porta, no caso Ó Já tá limpinho Esse é o banheiro aqui da loja Gente, eu amei ter o banheiro aqui dentro da loja Porque na outra loja, vocês lembram, né? É, o banheiro ficava do lado de fora Então pra eu ir no banheiro era aquela luta De ter que fechar a porta Eu saí E ficava segurando até A vontade Com preguiça de sair do lado de fora Aqui, gente, são os conjuntinhos de verão Que tão na promoção, ó Graças a Deus tão vendendo bem Aqui eu tenho Isso aqui são tamanho bebê Tamanho 1 Tamanho bebê de menina Aqui já é tamanho 3 Aqui 2, 3, 4 e 4 E aqui já é tamanho 8 de menino E os vestidinhos, ó Os vestidinhos Todos na promoção Eu gosto de colocar preço assim na arara, ó Que fica melhor pro cliente mesmo se direcionar Nessa parte aqui Eu não coloquei arara Por causa dos vestidos, tá? É Pra não ficar pegando Fica melhor pra fazer a É o ônibus, gente É Pra fazer a disposição aqui, né? Da peça Tem até um cabide aqui, ó Um corjuntinho que a moça comprou E embaixo Ficou as peças Meia estação, ó Aqui são os de menina Deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui são os de menina Esses não tão na promoção, tá? Porque a gente ainda tá no período de inverno E aqui os de menina São blusas de manga longa De malha, né? Estampadas Aqui calça de tectel E aqui calça leg As calças leg eu vendi bem, gente Essas calças aqui eu vendi duas só Eu acho até que eu vou colocar no final de semana Ou pode até ser hoje, né? Hoje é sexta-feira Semana de pagamento Vou colocar na promoção pra ver se tem alguma saída Pra gente trazer novidade Aí passando pra cá A gente tem o provador da loja Aqui é nesse cantinho, gente Agora deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo essa pecinha ali, ó? Coloquei uma de cá E uma aqui, ó Só cinza, ó Gente, isso aqui são pecinhas de guarda-roupa Sabe a parte de Arara do guarda-roupa? A minha parte de baixo Eu coloco coberto Então eu não tava utilizando E pra eu conseguir colocar aqui, né? O cabideiro aqui da cortina Eu pedi pro meu marido colocar ali Então essa aqui é a cortina que eu já tinha na outra loja Também foi eu mesma que fiz Comprei dois pedaços de dois metros de tecido E eu mesmo Costurei e fiz essas alças aqui Tá? Fica fácil pra poder tirar Pra poder lavar Deixa eu colocar aqui em cima, ó Aí, gente, esse aqui é o provador da loja Aqui coloquei, né? Os ganchinhos pra mamãe que quiser pendurar Roupinho da criança ali Cabide Esse aqui é o espelho Ó, gente, minha barriga aparecendo Ó Esse é o espelho Eu deixei ele mais baixo Pra as crianças conseguirem se enxergar, tá? E o tapete daqui, gente Minha menininha veio pra loja ontem Eu fui trocar ela Ela fez xixi no tapete Então, tirei pra lavar Tá? Aí tem um degrau aqui Eu preciso colocar a iluminação aqui Porque não tem Não tem Então, tipo, não fica muito escuro Tá vendo? Não tem luz nenhuma aqui dentro agora A gente consegue enxergar bem E, ó Se eu fechar a cortina aqui, ó Também não fica escuro Porque o tecido da cortina É um tecido claro Pra cá Como eu tinha falado pra vocês no vídeo Eu coloquei papel de parede até aqui Dá até pra ver A beiradinha lá em cima, ó Que pra cá já não tem, né? Porque, gente Eu utilizei da cortina Eu acho ela linda A minha cortina de TNT Dá todo um charme Na loja, né? Por ser loja infantil Colorido Fica lindo Eu amo Aqui é um rolo de papel de parede Que sobrou Eu deixei aqui pra casa Pra eu precisar de fazer alguma Alguma emenda, né? Alguma coisa E aqui eu coloquei, gente Esses armários que A descrição deles Mercado livre São livreiros Né? Mercado pra quem Mercado, ó Armários pra quem gosta de ler Né? É organizador Coloquei papel de parede aqui, gente No vídeo eu até falei Que eu precisava de comprar dois Mas eu acabei comprando quatro Consegui colocar nesse degrau Aqui na parte de baixo Lá, ó Vocês estão vendo no fundo? Tá sem papel de parede, ó Onde eu coloquei a cortina Eu só pintei o rejunte de branco E não coloquei papel de parede Que não faz sentido, né? Eu coloquei papel de parede Gastar com ele Pra tampar ele com a cortina Então, ó Ficou assim Aí de pertinho aqui Mostrar pra vocês, ó Aqui ficaram as luvinhas Essa é de menina Aqui de menina, ó Gente de menina Eu sempre vendo bem mais Do que de menina, tá? As tocas Ali de menina E aquilo ali, gente É um esponjão de banho Tá? De colocar na banheira Na hora de dar banho no bebê Pra... Principalmente na época Que o bebê começa a sentar Pra não correr risco De ele escorregar, tá? Fica mais confortável Pro bebê na hora do banho Passando pra cá A gente tem os sapatinhos Gente, lindos sapatinhos Nossa, que as mamães Estão apaixonadas Principalmente na botinha Agora por causa do inverno, né? Ó, sapatinhos As naninhas Essas aqui são meia calças, ó Daquelas mais fininhas De festa, ó E meia calça Daquela mais grossinha Do tamanho bebê E esse último aqui Tá vazio, por enquanto Pra cá eu já mostrei pra vocês, né? No vídeo anterior Que ficou o paninho de boca Aqui as mantinhas As mantinhas Ali embaixo O saco de dormir E aqui também Sem nada Gente, como eu falei pra vocês Tem bastante tomada, né? Tem uma aqui Tem uma dentro do provador Do lado de cá Tem mais uma, ó Aí deixa eu virar aqui Pra vocês verem Gente, aqui o pé direito É bem alto, ó Tem uma lâmpada aqui Uma ali no meio da cortina Ali eu rasguei, tá, gente? Não dá pra ver no vídeo Mas eu fiz um buraquinho Aqui no TNT Pra lâmpada ficar pra fora Aí pra cá Tem o nosso painel canaletado Eu queria, gente Ter chegado ele mais pra cá Mas por conta da tomada, né? Não consegui Preciso até comprar mais acessórios Pra colocar aqui Que tá bem vazio Isso aqui, gente São comprinhas Eu até falei pra vocês Que eu queria caixinhas Pra colocar Os kitzinhos de touca Comprei No próximo vídeo Eu mostro pra vocês Isso aqui, gente É usado da minha bebê, tá? Eu coloquei aqui Por 30 reais Porque ele é bem reforçado Nem no fornecedor Eu não paguei esse preço Eu paguei mais caro que isso Aqui embaixo Eu deixei os ursinhos Esses ursinhos são os do meu menininho Por quê, gente? Uma porque eu não tinha nada Pra colocar aqui de mercadoria E outra porque criança Sempre vem aqui na loja com a mãe E eles amam brincar com esses ursinhos Então aí pode passar pro chão, né? Pode brincar à vontade Porque são bichinhos usados Né? A criança brinca Depois quando vai embora Eu só organizo aqui novamente Aqui ficaram essas Cestinhas organizadoras Aqui, ó Aqui são as calcinhas As cuecas E as cuequinhas box Tá? Ó Aí aqui ficou assim Tem acessórios de cabelo Boné Chaveiro As mochilinhas que ficaram Aí passando pra cá, ó Terminou A colmeia A gente tem A nossa sessão de promoção Que eu mostrei pra vocês No final do vídeo de ontem Tem nossos mijãozinhos De 10 reais de maio Os mijãozinhos Coloquei a platinha na parede mesmo Pra ficar bem visível Aqui em cima, gente É lugar de bagunça Tá? Eu preciso até Queria colocar prateleiras Aqui futuramente Eu quero colocar duas prateleiras Aqui, ó Ali é padrão de luz, tá? Então Eu só encapei a tampinha ali também Pra combinar com O papel de parede, né? Disfarçar um pouco Mas futuramente Eu quero colocar duas prateleiras Aqui, ó Pra eu conseguir organizar Aqui Isso aqui são peças Que a cliente pediu pra reservar Aquela pasta aqui hoje, ó Olha que bagunça de fio, gente Só que eu não tenho aonde, pô Não tem como esconder Essa aqui é a extensão, né? Que liga o Wi-Fi E o meu notebook E o carregador do celular Aqui são as pecinhas Essas aqui são as sacolas Da loja A minha marmita Sacolinhas e mercadorias Que já estão separadas A maioria já foi pagas, tá? É só pra retirada Fica aqui Aí, ó Aí aqui Já é o meu balcão Coloquei a minha plantinha Aqui em cima Ó Aí esse armarinho aqui Que antigamente era para o Seria para o bebedouro, né? Eu deixei uma baguncinha aqui, gente Tá até um pouquinho escuro Porque tá contra a luz Mas aqui é o meu notebook E eu preciso mandar formatar ele Então por isso que eu não tô utilizando Eu tenho aquela impressora térmica Pra imprimir cupom não fiscal Cupom não fiscal Cupom não fiscal Cupom não fiscal Só que eu preciso pagar Pra fazer a instalação Porque eu não sei Aí aqui é minha bolsa Notebook Isso aqui é papel de embrulho De presente Isso aqui são pecinhas de Páscoa De das mães que sobraram Isso aqui é um pacote De sacolinha da Transparente Esse aqui é o cheirinho da loja Tá? Aí aqui tem o meu Puff, né? Que eu fico sentada Aqui é onde eu consigo esconder a bagunça Esse aqui são sacos Que vieram aos mercadorias Que eu vou levar embora pra casa Pra utilizar pra pôr lixo Caixa com cabide Sacola de enchimento pra bolsa E embaixo aqui, gente Eu coloco o balde com produto de limpeza Porque eu não tenho onde esconder Tá? Eu acho muito feio deixar no banheiro No banheiro eu deixo somente Vassoura e ruto Caso o cliente quiser utilizar, né? Pra não ficar esse balde aberto Aqui com Com o produto lá dentro Aqui é uma anarquia, gente Eu preciso arrumar ali Balcão Né? Com a baguncinha Um desodorante aqui Caso Esquente, né, gente? É sempre bom deixar o desodorante À mão Caderno que eu anoto as vendas Eu nem abri meu caixa de hoje ainda Ó Aí saindo aqui, ó No piso, gente Eu não fiz nada A reforma foi somente nas paredes Tá? Aqui eu só lavei mesmo Aí aqui continua essa marca Aqui da onde tinha, né? É Provavelmente um balcão aqui De lá Pia Ali tem um buraquinho de cano Foi por isso que eu coloquei aquele armário ali Pra tampar A saída de água que tinha ali, ó Mas o papel de parede A gente cobriu muita imperfeição Que tava aqui E eu gostei bastante Me fala aí o que vocês acharam, ó De cá Aqui no meio Eu tenho o balcão Que eu mostrei pra vocês ontem Que tá com as toalhas Aqui E aqui embaixo, gente Aqui uma caixa de cabide Sacola com aquelas palhas, sabe? E aqui Sacola com mais enchimento Sacola com mais enchimento Pra bolsa, tá? Aí fica do lado de cá Porque do lado de lá O balcão tá tampado Deixa eu mostrar pra vocês, ó Aqui eu fiz de vitrine Eu deixo um Um conjuntinho aqui Com algum acessório Coloquei esse Um conjuntinho de moletom Essa arara E daqui, como eu falei pra vocês É tampado o balcão Então não dá pra ver A baguncinha de lá Passando pra cá Tem o balcão, ó Como a loja tá em promoção Gente, eu sempre deixo Assim uma coleta bem grande Que eu não faço troca Tipo essa de promoção Tá? Aqui tem essa plantinha Que eu ganhei de presente Da minha sogra A nossa talha de barro De água, gente A água fica fresquinha O dia todo Aqui o baleiro Eu já comprei Pacote de bala Pra colocar aqui O porta-retrato Com a logo Da loja E de cá, gente Futuramente Eu também quero fazer Uma vitrine Mas eu tenho que pensar O que que eu vou fazer Por conta desses degrais Aqui, ó Na parede de lado Outro lado Atrás da porta É mais fácil Porque não tem nada, né A parede é lisa Aqui eu vou ter que pensar Bem o que que eu faço Se vocês tiverem alguma ideia Já deixem pra mim, gente O que que eu posso fazer aqui Tá? E aqui, gente, ó Aquele armarinho Que tá com a minha planta Tava com aquele fundo marrom, né Igualzinho de guarda-roupa E tava muito feio Aqui que eu peguei Fiz Recortei aqui Um pedaço de papel de parede Daquele rolo que tá sobrando E coloquei aqui Ficou bem mais bonitinho Então essa É a vista de quem chega na loja A gente tem um tapete Personalizado aqui na porta Essa é a visão geral Da loja, ó E passando pra cá Nossa sessão de R$25 Que é a sessão temática, baby Também mostrei pra vocês ontem Gente, isso aqui chama tanta atenção Pessoal que passa Às vezes passa de carro Passa a pé, entendeu? Já teve gente que passou de carro Viu? Parou e veio buscar Borezinho de time Então também serve Como uma vitrine, tá Agora eu vou virar A câmera pra falar Um pouquinho com vocês E é isso, gente Esse foi o nosso vídeo O que vocês acharam, gente Da loja Aproveitando, ó Essa aqui É a única parte Que eu não consegui Colocar na parte de parede Porque Ela fica em cima do banheiro Tá vendo? Em cima do banheiro E eu não posso Me apoiar no banheiro Pra poder colocar lá Porque o forro do banheiro É forro de PVC Do teto Então se eu apoiar Aqui em cima É perigoso eu cair, né? Estragar a minha Então acabou ficando Só aquela parte lá Com o culejo A única parte Porque eu não alcancei, tá, gente? Lembrando que Quem colocou A parte de parede na loja Fui eu mesma Somente nessas partes mais altas Do lado de cá Que foi meu marido Que colocou E de lá Como ele precisava ir trabalhar Eu coloquei com o coto Pra vocês terem noção De como é fácil Vocês Mudar o ambiente Aí na loja Na casa de vocês Em algum lugar Que vocês queiram Transformar, ó Gente, eu amei a loja Achei que ficou linda A minha cara Bem colorida Bem infantil E todo mundo Que entra aqui Fala do papel de parede Como ficou diferente Da antiga loja, né? Antiga loja Era somente no piso Tinha muito buraco, gente Muito buraco Pra vocês viram Aí no tour Da loja vazia Foi bem acabada A loja E o papel de parede Deu toda a diferença Mas é isso Esse foi o videozinho do tour Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o seu like Comentar o que você achou O que você achou mais bonito O que você gostou mais O que você faria diferente E se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos E eu já vou Montar ali a caixinha Com o sapatinho, né? Que eu falei pra vocês E vou gravar tudo Pro próximo vídeo Aqui do canal Então Até o próximo vídeo Beijão E tchau, tchau